Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês a build mais gameplay da Nemesis, a deusa da vingança e gostaria de deixar bem claro agora assunto sério que tanto o canal Smite Brasil, quanto a fanpage Smite Brasil DP, quanto o Raidical, quanto a guilda Smite Brasil são livres, se você é level 1, se você é level 30, não tem problema pode participar da guilda, pode entrar no Raidical, inclusive se você não faz parte da guilda entre no Raidical também porque a gente quer promover ali a jogabilidade, tá ligado? a gente não quer excluir ninguém, se alguém tem esse pensamento de segregação de players por favor, não faça parte do meio que eu faço porque eu sempre tive essa ideia de que os brasileiros devem jogar de forma original eu vejo muitas pessoas que falam, ah, mas que no LOL acontece isso que no Smite Internacional é assim, que as regras são essas, não existe isso, cara o Smite veio pro Brasil, são players novos que estão aparecendo a cada dia aí e eu gostaria que vocês começassem a jogar e começassem a ter sua própria experiência e pra que você tenha sua própria experiência e que tenha um certo conforto e confiança em jogar a gente tem o nosso Raidical, a gente tem a nossa guilda, a gente tem esse canal que não é um canal de tutoriais, é um canal onde eu mostro a minha experiência com o jogo Smite longe de mim querer botar regras pra você, ah, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo não, é uma sugestão e seja bem-vindo, tá ligado? a intenção é essa, cara sempre foi e sempre vai ser eu acho que os gringos jogam bem, mas eu acho que os brasileiros têm muito mais potencial e que jogam melhor, minha opinião e pra que isso aconteça de forma legal eu tô tentando fazer o que eu posso fazer e gostaria de convidar todos vocês a participarem de todas as vertentes do Smite que eu tô trazendo aqui então hoje vamos para a Build mais Gameplay da Nemesis Personalização, Ablued Others temos como passiva Balança do Destino Nemesis segura a balança atingir inimigos com ataques básicos muda o balanço em seu favor roubando uma poção de poderes físicos e mágicos dos itens do alvo como estoque poder mágico roubado é convertido em poder físico para Nemesis em metade do valor é uma skill que você bate, você rouba a skill number 1 é a Vingança Imediata Nemesis corre em uma linha causando dano aos inimigos em seu caminho e poderá correr novamente em 2 segundos usar outra habilidade durante esse período cancela a segunda corrida ela dá aquele... tá ligado? não né? nem eu, mas vocês vão ficar ligados a sua primeira skill de ataque e a única skill de ataque é a cortar e picar Nemesis ataca com sua lâmina causando dano em área a sua frente inimigos no centro do seu golpe são atingidos com duas vezes o dano e ficam lentos por 2 segundos é muito legal uma skill de ligação a sua skill número 3 é um escudo chamado retribuição Nemesis ativa um escudo temporário ao redor de si eita, eu não posso jogar agora protegendo-a de todos os ataques recebidos pela duração ela se cura para todos os danos recebidos enquanto reflete um percentual de dano de volta à fonte e efeitos de controle de multidão duros removem o escudo é muito legal porque reflete, tá? deixa eu cancelar aqui porque eu estou gravando e não posso temos a ult chamada de julgamento divino Nemesis escolhe uma única divindade inimiga reduzindo sua vida em movimentos e roubando partes dos proteções por um período de tempo seu movimento também aumenta durante esse período é uma skill também de ligação muito da hora agora a gente vai para a nossa build lembrando mais uma vez crianças essa build foi criada com base em tudo que eu joguei com a Nemesis até hoje, tá? existem outras builds? existem existem outros itens para serem usados? existem existem eu não gosto de usar Lifestill todo mundo sabe disso acho que é uma perda de tempo de fazer isso em arena ou até mesmo em Teamfight acho que Lifestill funciona no começo de jogo quando você está ali solando um cara depois não funciona mais então a minha build começa com a Tab do Guerreiro 30 de poder físico, 9% de cadência 18% de movimento passiva, 15% de penetração física temos aqui o Executor 30 de poder físico, 25 de cadência ataques básicos contra o inimigo reduz as proteções físicas em 8% e adicional de 6 pontos durante 3 segundos máximo de 6 estoques 3 estoques o Arauto da Morte 50 de poder físico, 20% de acerto crítico dano crítico aumentado em 50% temos a Cólera de Juntum 40 de poder físico, 150 de mana 11 de penetração física seus intervalos de habilidades são reduzidos em 25% é o meu item de cooldown temos a Fúria que me dá 30 de poder físico 30% de acerto crítico se seu ataque básico não for crítico acerto crítico aumenta em 10% máximo de 5 estoques e temos para fechar aqui o meu item favorito de todos os poderes de poderes de poderes de poderes de energia física é a Fatalisa acelerada 30% de cadência 10% de movimento quando um ataque básico atinge um inimigo a desvantagem do movimento do atacante é removida de você por um segundo status interessante para Nemes eu particularmente não gosto de jogar com char que bate com assassino ou coisa do tipo com uma cadência baixa estou jogando com 2,07 se eu pudesse eu jogaria com o máximo 2,5 tem um poder físico de 180 mas que será bem aproveitado com essa cadência altíssima de 2,07 tem uma penetração física de 26 muito interessante o crítico de 50 também maravilhosamente bem não tenho tanta vida assim, apenas 1.900 mas temos aqui redução de intervalo de 25 e um movimento de 475 muito da hora lembrando que as skills da Nemesis também aumentam o movimento da mesma então agora a gente vai para a arena e que sim e vai começar a partida com a Nemesis no modo arena bota Fatalisa acelerada e lança a tab do guerreiro foda-se, vambora essa skin é muito bonita é uma skin praticamente recolor mas pode ver que ela tem uma qualidade excelente essa meia dela deixa ela muito sensual ou Nemesis, casa comigo Nemesis eu te quero essa safada e vamos ficar espertos aqui porque nós temos no time um Kugukan um Thanatos, um Odin e uma Artemis contra um Hércules um Apolo, um Hades, um Anho e um Himmel vamos que vamos, vamos ganhar não sei se isso é possível eita, estou jogando com Jesus Cristo no meu time, cara será que ele vai ressurreição? oh my god estou empolgado, Jesus está jogando, eles são da guild Jesus é meu debuff is mine tomar cuidado com esse Aids ali eu tenho medo do Aids ganhou eita o carregador de pedra está ali, mano ai, ai corri ah, as skills da Nemesis a 2, corta no meio a 3, escudinho e a 1 é aquela que eu vou mostrar para vocês agora da corredinha, tá? desculpa desculpa, desculpa não mostrei o que eu vou fazer a 1 é essa daqui, ó eita a Temis já passou o Serol ali, mano a Aids você quer que ele brinca comigo ai, 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 ai socorro, Jimmy vou brincar de matar Manions eita, os caras matam mesmo, mano os caras passaram o Serol ali, velho lembrando que a Nemesis é um Axa-san embora ela pareça ser uma guerreira, né? então eu vou fazer a rota do assassino que é jogar pelas berolas aqui voltar base eita, o Anu já montou na sua égua para vir atrás da galera eu vou voltar a base aqui lançar Fatales, Accelerales oh my god, o Apollo matou estou com a ult estou com a ult matei aproveitei que o Cucucan tinha soltado o seu Tornado Crown ai, matei voltar base voltar base e já começa aqui o Executor Executor nessa ai, eu dei o KS cara, se você for sou foda, mano no KS eu esculacho na sala ou no quarto no beco ou no carro eu sou sinistro ai, sai eu vou morrer para esses monstros ai, carai ah, ninguém quer brincar dos caras eu vou morrer aqui, mano droga de assassino papel então, vamos que vamos a partida está louca eu já dei dois kills aqui um no KS e o outro eu fui de cara dura mesmo e tentei solar o cara ali ele estava com os redemoinhos do Cucucan em sua mente eu falei, o que? volta aqui, safado vai morrer arrebo arrebo você está de sacanagem para cima de mim vem, Hércules vem, Hércules fugir é mano, eu acho tão ridículo esse Hércules, mano parece o homem das cavernas, mano ai vai, Hércules outra de mim, carai já fujo mesmo usa um para poder fugir ó, já vou já vou solar alguém aqui, hein agora não virou lenda ganhou que linda né e olha que eu nem estou com a minha cadência, hein olha que eu revelar o meu verdadeiro poder das cadências vai correr não ai, ai, ai só corra o time vazei o Apolo me deu que coisa é que tu me dá mesmo cadência vamos pegar esse bluf ai ui qual é, Hércules qual é bombadão ai, ai uuuhu ele morreu eu matei ele cara vamos pegar o buffs quero mais velocidade quero mais cadência quero mais amor obrigado Atemis você é linda maravilhosa I love you baby fechou a parada aqui uuuh matou gente vocês viram como que a Atemis joga muito bem cara liberou o porquinho da índia tá ligado vamos fazer aqui a nossa cólera de jantan pra gente poder pegar a nossa kudali liberou o porquinho da índia ali ai fudeu uuuh valeu Ternatus é nice a Atemis já liberou o porquinho da índia mano no que ela liberou o porquinho da índia eu pude ajudar ela tá ligado é essa visão essa visão de jogo que a gente tem que ter a ult ela não serve só simplesmente pra ir ataque pra defender também serve tá ligado ai ai corri o Guan Yu ele começa a bater eu geme eu voltei daise fazer o nível 2 da cólera de jantan pra gente poder ter o cooldown reduzido e depois a gente vai brincar de críticos a Nemesis já tá com movimentação bem rápida tá mesmo porque eu tô bufado mas eu vou deixar a botinha pra Fena lá ai montou na égua ai ui sai Jesus sai Jesus morri ai socorro nuça 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 vaza 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 sirius aaaah você tirou uma invencibilidade carai vamos pesar a cólera de Juntum aqui sem que foder 329 314 uma partida muito apertada tocou 5 barra 1 barra 6 merda de apolo tira minha invencibilidade agora eu já tô com a cólera de Juntum eu poderia ter fugido dele tá se eu tivesse o delay da minha skill ali mas como eu não tinha agora eu tô com a cólera de Juntum vai melhorar pra minha jogabilidade corre Odin eu vou regaçar esse aides nossa nossa o Ribbon nem viu a luz do dia também o Tanatos passou a foice nele mano ui ui fiquei com 3 ai socorro morri maldito seja aquele que me mata vamos lá 6 barra 2 barra 7 vamos fazer um crítico agora porque a situação tá crítica olha o Odin metendo o cacete nos caras dentro do rim eu odeio o Hercules vai fazer um Brutamontes Odin tá pra brincadeira não mano Odin tá lançando ali itens de power montou na égua vem cá eu vou te solar vazei vazei morri mano odeio esse ah odeio esse Hercules cara nossa ridículo deixa eu até ver quantos frags que ele tá aqui 4 barra 4 barra 8 nunca será Hercules nunca será cara quer me puxar pra trás aí pros caras me matar então os caras viraram mano nem 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 o que tá acontecendo time vamos lá vamos lá vamos lá ridículo esse Hercules mano vou ajudar eu vou ajudar vem 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 cadê tem ninguém pra ajudar então deixa eu pegar o buff beleza já tô esperto já na parada mata mata Tanatos cai em cima dele boa Tanatos deixa eu dar uma recuada aqui nossa mano não acredito que eu morri velho os caras tá morrendo pô mata o Riboa gente não acredito que eu tomei pra aquele Riboa mano Riboa é o chão mais agaçado que existe na face da terra mano vamos lá destruir essa carrocita lá se você pensa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar você tem você tem ah mano eu fico sempre assim mano sempre me fodo cara ah não dá mano não dá não dá não dá não dá não dá eu vou fazer o x1 com o cara lá desculpa o Kahn também tá na desgreta desgrenhenta né mano tô com raiva já começa bem já começa a fazer merda já Kermis linda matando pra caralho olha dá uma recuada aí time dá uma recuada aí time ah mano eu não vou ficar indo lá pra salvar o cara sozinho não mano na boa ué que palhaçada é essa fui lá bater nos caras lá que estavam batendo no din lá cadê cadê o Kukukan pra ajudar palhaçada vamos lá vem vem time vou ter que recuar já já tomei oh miserável ó Kukukan soltando skill aleatória mano porra mano tive que sair dali pronto roubei um kill ainda caralho velho nossa agora sim limpa os minions limpa os minions caralho defende ali defende ali ai nossa velho não era pra gente tá passando esse sufoco não tá ligado os caras tão juntando fazendo um bolo na gente qual que é a ideia do Kukukan segurar a ult pra soltar a ult na hora que os caras juntar na gente tá ligado mas nem todo mundo tem essa visão né cara fica realmente complicado mano o cara montou na égua mano ajuda a Temis cara todo mundo lá Kukukan olhando a Temis toma porrada Kukukan miserável vai morrer vai morrer foda-se vou deixar morrer tá vendo a Temis tomar porrada não ajuda não vai fora Adis agora cadê a merda do Kukukan eu vou sempre xingar quando tiver um Kukukan burro no meu time cara na boa sempre olha despedição de Tornado é uma palhaçada mesmo quer jogar Tornado ali um cara só ridículo vazei vou pegar pê dificuldade mano dificuldade cara vem comigo vem comigo Odin que questão da defesa pra cair aí mano tem que ficar aqui que eu tô marcado já mano olha olha assado dá um bônus de ataque aqui lá vem o Hercules retardado o Hercules retardado retardado quer me bater sai daqui Kukukan desperdiço jogando Tornado em um cara gente se você joga Kukukan não joga Tornado em um cara só não mano sua skill é diária velho boa time ai não acredito velho o Kukukan fica jogando Tornado a partida inteira aleatória no Icojin forma o ring ele não joga o Tornado mano nossa senhora cara perdendo já era já era tomamos no Toba mano nossa senhora o cara não sabe lançar um Tornado velho putz grila pelo amor de deus galera joga de Kukukan lança um Tornado nos cara mano vamos lá precisa ficar lançando esse Tornado aleatório agora você vai ter que esperar o delay dessa skill porque você não fez nenhum item na verdade fez só o pingente aqui tá beleza tá certo mas vai ficar esperando agora mano pode ser o time toma Toba boa 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 jim boa e vencemos a batida meu deus do céu que me feche neve foi